Fraternidade Branca e Confederação Intergaláctica, como o pessoal chama, é a mesma coisa. Veja bem, nós temos a Grande Fraternidade Branca, que foi instalada aqui no planeta Terra há 12 mil anos atrás. Então ela foi implantada aqui e depois, hoje já é enorme, hoje já se compõe basicamente só de terrestres evoluídos. Mas na origem, ela tinha na sua composição vários seres, inclusive 32 extraterrestres muito avançados, que vieram instalar uma espécie de uma ordem, de uma organização aqui na Terra. E constituíram a Grande Fraternidade Branca, que hoje já se compõe com centenas de milhares de seres evoluídos da nossa própria humanidade, que compõe essa Grande Fraternidade. Só que essa Fraternidade Branca, ela é composta de mais de 40 ordens. Uma dessas ordens é a Ordem dos Confederados, que é composta pelos extraterrestres em missão aqui, que estão aqui desde a origem do planeta Terra. E aí E aí E aí E aí